Música Nessa reposição, Ramírez deu uma boa bola ali pro Gustavo Custódio, bom passe pro Jarlis em chance de finalização, brecou, trocou base a Ramírez, bateu, goooooool É do Carcará, do Atlético de Alagoinhas, a jogada foi toda do Ramírez, ele puxou um contra-ataque, ele abriu na direita, ele contra Pedrão, melhor pro Jarlis Entregou boa bola, olha a chegada do Carcará, olha o Misael de primeira, agora sim Casubá ganhou, voltou pra Misael, vem cruzamento, olha a chance da finalização Gol, 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 de novo ele, Ramírez, camisa número 21, mais um vacilo, dormiu de novo a defesa do Tremendão Recebeu na direita, com espaço Misael, levantou a cabeça, finalizou na primeira, que bateu no Casubá Paulinho se aproxima, vai pra jogada individual, pedalou pro lado, deu do Paulinho pra chegar no cruzamento, olha o gol, a mão bateu na tapa, entrando Gol Gol Do Carcará Do Atlético de Alagoinhas, pra festa do seu torcedor, o Gustavo Custódio Pedrão, Pedrão acaba recuperando Alain Gol Gol Voleirão procura com quem jogar Entregou no Diones, marcado, olha o Diones, vacilou, olha o quarto, bateu Gol 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 No Carcará Misael, cruel Faz o segundo dele na partida Um jogador da experiência do Dionis